Depois do bairro Trisidela, foi a vez do prefeito Léo Coutinho entregar o recapiamento do bairro Salobro. Este líder comunitário falou da importância da chegada da obra à comunidade. Hoje a comunidade do bairro Salobro está de parabéns, através do prefeito municipal de Caxias, Léo Coutinho, pelo trabalho que ele tem feito aqui no bairro. No recapiamento, 19 ruas beneficiadas, entre elas Berenice Castelo, Getúlio Vargas, Gênio Quadros, Travessa José Tadeu e outras. O mototaxista Luiz Filho acredita que agora vai poder trafegar com mais tranquilidade e economia no conserto da moto dele. Um tempo atrás aqui era buraco demais, era o povo reclamando com a dor no rim, era ruim da gente trafegar com o passageiro, hoje a gente está fazendo o trafego rápido porque o Salobro está todo asfaltado. Para as obras dos bairros Trisidela e Salobro, o governo do estado liberou 15 quilômetros de asfalto em mais uma parceria com a prefeitura de Caxias. A cerimônia para a entrega do recapiamento asfáltico foi realizada ao lado do campo de futebol do bairro Salobro. Estou muito feliz com essa realização de poder andar no bairro e ver que nas áreas mais importantes, saúde, educação, assistência, infraestrutura, nós conseguimos, apesar do cenário de muita crise, foram três anos de crise, o país vive uma crise, a gente poder ter conseguido trabalhar de uma maneira tão forte aqui na região. Não.